O seguinte, eu vou dizer que eu vejo que não é momento que o Brasil precisa de todo mundo no mundo, não é diplomaticamente adequado para o Brasil, nessa vulnerabilidade toda, ataque à China. Bom, esse é um ponto. Estratégicamente não é bom para o Brasil. Mas eu, como jornalista, advogado, eu posso falar. A China está devendo muito ao mundo. Eu vi ontem uma reportagem de importantes sanitaristas do mundo, inclusive o falso dos Estados Unidos, onde ele disse que se a China tivesse sido mais transparente com o mundo, muitas mortes teriam sido evitadas. Antes da pandemia, né? Inclusive antes da pandemia. Inclusive. E eu não acredito em hipótese nenhuma, Manoforte. Em hipótese nenhuma que a China só teve 4.500 mortos. A China não é um regime transparente. Eu, Paulo Roque, posso falar. Agora, estrategicamente para o Brasil, que depende, e muito, de todo, nessas relações dos Estados Unidos e da China, a fala de um chefe de Estado nesse tom não é adequada nesse momento. Mas eu vejo que o mundo tem o direito, sim, de cobrar, nós, cidadãos, que a China tenha, revele mais dados. A própria OMS demorou muito para entrar lá. As próprias autoridades sanitárias dos Estados Unidos, as autoridades sanitárias dos Estados Unidos tentaram uma reunião com as autoridades sanitárias chinesas logo no início da pandemia. Estava tudo acertado para essa reunião, e que essa reunião resultaria em muitas informações, sobretudo porque tinha dúvidas se o assintomático transmitia, e a China já tinha essa informação. Resultado, essa reunião aconteceu por questões, porque, politicamente, o comando da China não deixou que essa reunião acontecesse. Então, a China deve muitas explicações, sim, ao mundo sobre essa pandemia. Mas não vejo que o Brasil, nesse momento, tem que entrar em confronto com a China, sobretudo porque, contraditoriamente, quem está nos salvando são as vacinas chinesas.